Abertura 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 Vou mostrar aqui rapidamente o processo. Isto era o realizador e o fotógrafo, em pânico. Eu vi o realizador bater com a cabeça na parede, olhar para mim, respirar a fundo, e eu pensei assim, o que é que eu estou a fazer na minha vida? Tipo, para fazer um anúncio... Isto era o pessoal a filmar cá fora. estava bastante agradável no Polo Norte como podem ver à travessária eu tinha aquele pensamento se este avião cai tipo, vamos todos? não há nada a fazer pronto, isto era à vista constante isto era a DP isto era o aeroporto de Resilute Bay em que estava a menos 40 graus eles tinham portos polares por algum motivo à entrada eu pensava que era uma piada mas realmente tinham outros polares lá fora quando nós tivemos que parar se não tivéssemos descongelado o motor dos aviões ficávamos lá duas semanas no meio do Canadá, no meio do nada estava tão frio porque tinha que fazer a campanha de print então tinha que ter um fotógrafo a tirar as fotos então tinha que estar a limpar o vídeo a toda hora de um em um minuto porque tivemos que retirar um espelho e do nada pego no telemóvel e estou aqui no meio do nada na Grunelândia e foi uma experiência fora do normal vou mostrar a campanha inteira aqui neste filme time travel is real we know because we've done it in 2014 Japanese watch brand Citizen was about to reveal a new product the satellite wave F100 the main feature of the sun-powered watch is simple wherever you are on earth the F100 automatically adjusts to your current time zone in just three seconds to demonstrate this we came up with a project that seven out of eight production companies said was unachievable we decided to race the earth itself and live in the same hour for as long as humanly possible so we challenge landscape photographer Simon Roberts and ex-NATO pilot Jonathan Nicol to chase the setting sun from time zone to time zone first we calculated a route around the north pole at a latitude of 80 degrees where the planet rotates at its slowest setting off from Iceland Simon and Jonathan flew in the opposite direction of the north pole direction to the earth's rotation we have to keep the aircraft steady if you like in the space-time continuum let the earth turn under us each time the plane traveled to a new time zone the Citizen F100 adjusted one hour back and Simon took a photo of the setting sun the unique series of images shot at the same hour at the same minute on the same day were then translated to print, point of sale and digital executions at the end of our stunt we had stolen one night from the planet the documentary about our mission received almost five million views the story was covered by leading media around the world achieving over 360 million views even Discovery Channel featured it on one of its global prime time shows Okay, so you ready for this? We're chasing the sun today trying to capture every single sunrise in one 24-hour period We raised global awareness for Citizen in the new F100 before its launch All it took was proving that in a way time travel is real Okay, I'm going to pass on Okay, I'm going to pass on I'm going to start on the last project for the last brand and I'm going to remember that sometimes the best ideas come even as lies when you think that your idea is completely parable, absurd sometimes it's completely genial and I think I have to push them and believe and push them for Portugal to make more ideas out of the normal I'm going to talk about the last project that I made for a Russian company, S7 Airlines and basically the brief was quite simple they have this collaboration with One World Alliance and they travel for more than 900 destinations and we came with the idea of fly to any place you can imagine and the idea was a little bit simple when I started brainstorming with my colleague, Jenya I started thinking when I was young when I was 4 or 3 years old and I started thinking how we saw things in a way different way how we imagined the buildings for me, a building could be a rocket launcher or a rocket launcher or a rocket launcher or a rocket launcher to imagine things in a way different way and the core of the idea came from there and what we did was we played in 20 minutes in Russia and we asked them what was their dream where they wanted to go where they wanted to go where they wanted to imagine and describe them that place let's go to the film let's go 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 As pessoas vivam com a terra. Eu poderia ter um pedaço de férias. E super-girol. Huda! Drakona. Voxebuque. Babaique. Cosmico. Oceana. 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 Osina. Oceana. 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 Anoceana. São jogadas de rádio. Asimmung de rádio. É para algum lugar. É para um fim. Os 70 anos. As políticas de rádio. O que é o mundo? Chocolate. Chocolate. Ainda há outros estes como filmes. Como você acha, tem essas situações? Não há na Terra. E para esta campanha, como nós queremos fazer sempre a ideia 360, ou seja, como é que a ideia vai ter a extensão em print, online, social media, seja o que for, nos prints, passei um dia na Rússia com 200 miúdos a desenhar tipografia russa, ou seja, consigo perceber algumas letras agora, mas foi bastante interessante porque a imprensa que fizemos, fizemos com headlines realmente de miúdos reais, ou seja, pegámos na tipografia que eles próprios desenharam, passei lá a estar toda com eles, foi uma experiência engraçada como é que eles desenhavam os mamutes, e usámos os doodles que eles fizeram, usámos os títulos que eles fizeram para fazer a mesma mensagem em print, e fizemos uma série de outdoor, fizemos uma cambada de prints, isto era um bocado da série, só para descrever, o primeiro era a parte do filme, I want to go where mamutes live, e depois tínhamos o headline, fly to any place you can imagine. Isto, cada imagem está com destino, e cada miúdo desenhou um headline. Para a experiência tal deste projeto, também da ideia, criámos um site, que foi prémio também no FWA, em que as pessoas podiam submeter o seu desejo, ou seja, as pessoas entravam, e eu punha, entravam no site, e estes pequenos dots que estão aqui, representam um desejo, ou seja, eu podia chegar lá, entrar, clicar, eu quero ir onde alfrecas são roxas, digamos assim. E depois, essa é Seven Airlines, quando encontrar um sítio, vai-me responder, e vai-me pôr uma nuvem com uma localização onde eu posso comprar uma viagem. e vou só aqui um clip para mostrar como é que o site funcionava. Foi muito amazenado à frente. Ou seja, eu entrava, e uma coisa engraçada, o tempo me dava consoante do timezone, ou seja, se eu chegasse aqui de manhã, estava de manhã, se eu chegasse à noite, o site estava à noite. E basicamente, se eu quisesse submeter o meu desejo, clicava, I want to go where, é o hashtag, neste caso, Dragon's Leave, e submetia o meu desejo, e ficava lá armazenado no site. Pinha um dos meus emails, pinha os meus dados, as coisas todas, e depois a Seven Line respondia, vinha com uma resposta, com uma localização do meu desejo. Eu podia explorar e ver os desejos das outras pessoas, neste caso, isto é um exemplo, clicava na localização, e mostram a localização correspondente com o desejo, e podia comprar.